Olá! Enfim, o país está unificado. Pena que é unificado pela descrença e pela falta de esperança. Enquanto a inflação sobe e o valor do real encolhe, assistimos os embates entre governo e oposição. Não sei quem vai vencer, mas os verdadeiros perdedores são os de sempre. Nós, a patuleia, que estamos aqui, do lado de fora, longe das mordomias palacianas. Quem sofre são todos aqueles que não conseguiram um bom lugar num dos milhares de cargos dos três poderes. Os príncipes da república, nos diversos escalões e escaninhos, não vivem as incertezas de nós outros. Será que vou perder o emprego? Será que a empresa que eu trabalho não vai quebrar? Será que o meu negócio não vai falir? Enquanto isso, nas ruas, nos jornais e na TV, brigas e discussões políticas acaloradas. De vez em quando, para animar a plateia, engatam um figurão ou soltam interceptações telefônicas. Mas somos teimosos. No meio dessa escuridão, não desistimos. Confiamos que, de algum lugar, vai brilhar, claro e límpido, o sol de uma aurora nova. E amanhã, no Anonymous Gourmet, uma fraterna homenagem a Portugal. Bacalhau às natas. Dez para uma da tarde. Não perca. Voltaremos.